Deus transforma, Deus cura, Deus muda a história E vocês vão ver, marca essa data aí com a caneta E vocês vão ver, num dia, esse mau exemplo, igual o Celso falou Pô, mas você poderia não dar um bom exemplo? Eu vou encher de bons exemplos pra vocês, tá bom? Eu prometo, em nome de Deus, tá bom? As mãozinhas, as mãozinhas! Glórias a Deus! Aleluia! Eu tenho uma promessa que vai se cumprir Ninguém vai impedir teus planos e o teu agir em mim Eu quero a tua presença, eu não vou desistir De ver toda a minha casa se entregando a ti A minha família vai ver e os meus amigos também Porque eu não abro mão de ti, Senhor O teu cuidado sempre está sobre mim Que o Senhor se alegra em me abençoar Eu confio em teu imenso amor Não me deixe esquecer Não me deixe esquecer Tuas promessas Não me deixe esquecer Quem tu és E enquanto eu espero o teu favor Minha vida estará aos teus pés, Senhor Eu tenho uma promessa Que vai se cumprir Todo mundo tem uma promessa Ninguém vai impedir teus planos e o teu agir em mim Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença Eu não vou desistir De ver toda a minha casa se entregando a ti A minha família vai ver e os meus amigos também Porque eu não abro mão de ti, Senhor O teu cuidado sempre está sobre mim E o Senhor se alegra em me abençoar Eu confio em teu imenso amor Não me deixe esquecer Tuas promessas Não me deixe esquecer Quem tu és E enquanto eu espero o teu favor Minha vida estará aos teus pés Não me deixe esquecer Tuas promessas Não me deixe esquecer Não me deixe esquecer Quem tu és E enquanto eu espero o teu favor Minha vida estará aos teus pés, Senhor Minha vida estará aos teus pés, Senhor Minha vida estará proposto Minha vida estará a pontos Minha vida estará nove A CIDADE NO BRASIL